O ministro das Finanças do Reino Unido, Coase Quarteng, desistiu nesta segunda-feira da polêmica medida de reduzir os impostos dos mais ricos. A medida anunciada há dez dias foi mal recebida pelos mercados financeiros, pelos eleitores e por sua própria legenda, o Partido Conservador. A mudança acontece menos de um mês após a formação de um novo governo pela primeira-ministra conservadora, Liz Truss, que prometia um polêmico programa econômico ultraliberal. No Twitter, Quarteng anunciou que não iam prosseguir com o fim da taxa e, em uma entrevista à BBC, ele descartou a possibilidade de renunciar ao cargo. A medida consistia em abolir a faixa superior do imposto de renda de 45%. A iniciativa é parte de um pacote econômico mais amplo, que inclui suprimir o limite dos bônus dos executivos de bancos e a revisão dos aumentos previsto pelo imposto sobre as empresas e das contribuições para a previdência social. O Reino Unido enfrenta uma grave crise de custo de vida, alimentada por uma inflação de 10% e que segue alta. Mas o plano para apoiar as famílias diante da disparada dos custos da energia foi criticado como favorável aos mais ricos.